Um jogo digital desenvolvido por técnicos e programadores da justiça militar aborda casos de assédio e discriminação no poder judiciário. É o aplicativo Respeito em Jogo. Você conhece? A repórter Amanda Mustafa conta pra gente. Quem guia o jogo é Pamela, nome dado a personagem que significa personal assistente e mediadora na luta contra o assédio. Ela acompanha o jogador durante a experiência, em toda a narrativa, desafios como exemplos de assédio e discriminação. O começo do jogo é com essa reunião e nessa reunião o jogador tem que tomar algumas decisões. A primeira dela é quem ele vai chamar pra reunião. Aí dependendo das escolhas, ele vai cometer algum, pode chegar a cometer algum assédio ou não. E aí a história vai avançando nessa reunião. Vai ter o caso de alguém que vai fazer uma piadinha homofóbica, vai ter o caso de vai chegar uma mulher afrodescendente com turbante e vão fazer uma piadinha. E aí o jogador que está no caso do chefe tem que decidir se ele vai intervir, se ele não vai. As situações são inspiradas em casos reais, comuns no ambiente de trabalho. No final do jogo há um link para uma pesquisa, que a ideia justamente é ter um feedback dos usuários, o que eles estão fazendo ou não. Algo interessante que a gente percebeu é que muita gente não sabia que algumas atitudes eram assédio. O acesso ao aplicativo é feito por meio desse QR Code. As respostas do jogador valem pontos, mas o assunto está longe de ser brincadeira. Segundo dados da Corregidoria Nacional de Justiça, só em 2021, mais de 50 mil casos de assédio moral e mais de 3 mil casos de assédio sexual foram ajuizados na Justiça do Trabalho. Por servidores, trabalhadores terceirizados ou estagiários. O respeito em jogo dura em média 9 minutos e ao final o jogador é convidado a responder uma pesquisa. Segundo o desenvolvedor da ferramenta, a ideia é que as informações sirvam como base para um relatório que vai medir o impacto da ação no enfrentamento ao assédio e ao preconceito. E para falar um pouco mais dessa iniciativa e do combate ao assédio sexual e outras formas de desrespeito no ambiente de trabalho, nós conversamos agora ao vivo e de forma remota com Mariana Aquino. Ela é presidente da Compreve, Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e Sexual e Discriminação da Justiça Militar da União. Antes de mais nada, queria agradecer a presença da doutora aqui com a gente. Muito boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço imensamente o espaço para poder falar sobre o jogo que nós desenvolvemos ali na Compreve. Uma forma lúdica de lidar com um assunto sério e, portanto, uma forma eficiente de educar também. Como é que surgiu essa iniciativa? Na verdade, a Compreve, a gente está sempre buscando formas de prevenir e combater o assédio. E aí, conversando com as pessoas, até nas reuniões que a gente faz, nas atividades que a gente promove lá na Justiça Militar, percebemos que muitos não sabiam conceitos de assédio e não entendiam quando uma situação era assédio ou não. E também percebemos que muitos achavam que algumas situações que eram assédio, de fato, não eram. Então, percebemos que precisávamos criar uma maneira de ensinar essas pessoas, mas uma maneira que elas participassem ativamente também. E aí, surgiu a ideia do jogo, que seria uma ferramenta lúdica em que a pessoa teria que raciocinar e se ver dentro de determinadas situações e verificar qual caminho seguir. Normalmente, se imagina uma aplicação desse tipo, a questão da vítima, potencial vítima em situação de assédio, que às vezes a pessoa nem sequer sabe que está sendo assediada, apesar do desconforto. Mas parece que também há uma identificação de que, às vezes, pessoas em posição de chefia acham que determinadas brincadeiras seriam apenas isso, brincadeiras, e descobrem por meio do sistema, por meio do programa, que não é bem assim. Exatamente. Isso é bem importante da gente pontuar, porque a sociedade está mudando, está evoluindo, e nós estamos discutindo mais essas questões. Mas, antigamente, brincadeiras que eram aceitáveis, hoje em dia não são. Elas são inaceitáveis no ambiente de trabalho, elas podem gerar, além de um desconforto, podem configurar um assédio, podem configurar uma discriminação. E é justamente essa ideia que a gente coloca no jogo. Porque o jogador, ele vai ficar ali, ele vai ter que raciocinar que caminho seguir, e, muitas vezes, quando ele toma o caminho errado, ele vai entender que aquilo pode configurar um assédio ou uma discriminação. Então, além de educar as pessoas agora, dessa geração mais nova, que já vem com esse maior conhecimento, também é muito importante educar as pessoas de gerações anteriores, em que brincadeiras assim eram aceitáveis. Isso foi uma demanda da própria Justiça Militar? Na verdade, não. A gente percebeu isso, de uma maneira geral, e como eu faço parte do Comitê de Assédio no CNJ, nós sempre conversamos lá sobre maneiras diferentes, de alertar e criar novos mecanismos para as pessoas poderem entender o que é o assédio, justamente nesse enfoque da prevenção. E aí, no STM, a gente sempre se reúne com o Preve, né, e ficamos pensando, o que nós poderíamos fazer? Ah, sempre fazemos webinários, seminários, só que é muito aquilo da pessoa estar recebendo a informação por meio de uma palestra. No aplicativo, é um jeito mais lúdico da pessoa pensar, poxa, mas aconteceu tal coisa, que caminho eu devo seguir? E a ideia também, que a gente coloca, é que a pessoa responda primeiramente de uma maneira que ela entenda correta, e depois jogue novamente o jogo, que ele é um jogo relativamente rápido, mas jogue colocando as alternativas erradas para verificar o que pode acontecer. Porque no jogo a gente tem conceitos de racismo, de discriminação, de assédio moral, sexual, quais caminhos a pessoa pode adotar naquele sentido, quem ela pode comunicar aquele fato, enfim, a gente tem também ali cursos que a Justiça Militar oferece, como ser um líder melhor, liderança participativa, enfim, é uma maneira geral da gente entregar vários conhecimentos por meio dessa ferramenta. É uma ferramenta que ela surge exatamente no seio da Justiça Militar, mas que ela pode chamar a atenção. É possível ter acesso ao aplicativo de pessoas que são de fora da Justiça Militar? Sim. Inclusive, depois que eu apresentei o jogo, eu e o Diogo, né, que é o programador que inclusive palestrou aqui, deu entrevista aqui, depois que nós apresentamos o jogo lá no CNJ, houve uma procura para que o jogo fosse aplicado em outros órgãos do Poder Judiciário. E a ideia é justamente disseminar esse conhecimento. Então, a gente quis criar essa ferramenta e a ideia é que ela se espalhe e multiplique esse conhecimento em diversos órgãos. Então, foi um prazer poder contribuir justamente para as pessoas poderem entender e aplicar em qualquer esfera. Ainda há uma pesquisa que está sendo feita, inclusive, ao final do jogo, há um questionário que é respondido. Isso poderá implicar em mudanças, aperfeiçoamentos na ferramenta? Sim. A gente teve o feedback de algumas pessoas, porque nós tivemos um evento na Justiça Militar, o Lideraí, com gestores e servidores. E nós tínhamos um stand lá e pedíamos para as pessoas jogarem o jogo ali rapidamente. E eles já deram o feedback de maneira verbal, mas também tem esse feedback da pesquisa ao final do jogo. E muitos responderam dando algumas sugestões. Olha, eu acho que seria interessante colocar mais situações, seria interessante abordar mais questões de assédio moral. Enfim, é muito interessante para nós, porque a gente sempre pode aperfeiçoar a ferramenta. E é importante pontuar também que outros tribunais nos procuraram pedindo para criar uma realidade para o tribunal deles. Então, eu falei, olha, pode entrar em contato com o Diogo, que é da parte de informática, ele vai explicar como isso pode ser feito. E não tem problema algum adaptar para a realidade daquele tribunal. O importante, justamente, é a gente utilizar a tecnologia que está ali a nosso alcance, em benefício da justiça, em benefício da prevenção e combate ao assédio. Muito obrigado pela participação. Parabéns pela iniciativa e sucesso na continuidade do trabalho. Muito obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde.